Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai hoje à Bahia. O primeiro compromisso dela é em Vitória da Conquista, onde vai inaugurar moradias do programa Minha Casa Minha Vida. E quem está lá é a repórter Carolina Becker. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. É isso mesmo. Hoje serão entregues 1.740 unidades habitacionais em quatro residenciais, todos aqui no lote Miro. No fim deste ano, foram completadas 3 milhões de unidades habitacionais. Já foram concluídas 1.500.000 e entregues 1.300.000. As famílias beneficiadas têm renda mensal de até 1.600 reais, a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos têm dois quartos, sala, banheiro, cozinha, área externa, área de circulação e área de serviço. A cerimônia está prevista para logo mais. A presidenta Dilma Rousseff é aguardada. E depois da entrega das unidades habitacionais aqui em Vitória da Conquista, ela deve seguir para Salvador, onde além da assinatura dos contratos de construção do metrô, ela também deve anunciar os investimentos no PAC Mobilidade Urbana. Malu. Obrigada, Carolina. E a NBR vai transmitir ao vivo a inauguração das casas em Vitória da Conquista e também a cerimônia de assinatura do contrato para a construção do metrô e anúncio de investimentos em mobilidade urbana em Salvador. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música